Olá pessoal, eu sou Carlos Souza, sou diretor financeiro de uma rede de intercâmbio e estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como cuidar das finanças das empresas no seu dia a dia. Bem, a primeira regra, a regra de ouro quando a gente fala de finanças, é nunca misturar as finanças pessoais com as finanças dos negócios. Isso vai ajudar muito na gestão, no dia a dia e principalmente a ter o controle sobre todas as despesas que saem. Então o recomendado é sempre ter um prolabore fixo e esse prolabore que vai ser o que você vai utilizar no dia a dia para a sua gestão pessoal. A segunda dica que é muito importante também é, como toda empresa, a finalidade maior é gerar lucro. Então assim, você conseguir acompanhar o resultado da empresa, saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo, entender como está a operação da sua empresa. Para tal, a principal ferramenta utilizada para isso é a demonstração de resultado do exercício, que nada mais é você compilar as receitas, diminuir os custos e por fim as despesas oriundas do negócio. E a terceira dica e não menos importante é justamente você conseguir acompanhar o fluxo de caixa de perto. Então a projeção de fluxo de caixa é o que vai ajudar vocês a entender se a empresa vai estar viva amanhã. Nenhuma empresa ela quebra por falta de lucro, mas sim ela quebra por falta de caixa. Então assim, numa projeção de fluxo de caixa você vai analisar qual que é o teu saldo atual, qual que é todos os teus passivos, tudo que você tem a pagar no curto, médio e longo prazo e tudo que você tem a receber. Então assim, através da projeção de fluxo de caixa você vai conseguir organizar esse teu dia a dia, evitando surpresas no financeiro.